de maneira pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo da CBFUT e o vídeo de hoje é um vídeo sobre a polêmica que está a rolar na seleção de Cabo Verde em que João Correia e Varela rejeitaram a sua participação na CAM e que originou muitas críticas aos jogadores mesmo pelo e pelo povo cabo-valdeano mesmo porque através do post que fiz na nossa página no Facebook e Instagram para você que não sabe temos uma página no Facebook e no Instagram onde posso notícia frequentemente virtual cabo-valdeano vi que o povo cabo-valdeano é um povo muito rancoroso mesmo que somos um povo muito rancoroso e tipo tudo tem que ser do nosso jeito tudo tem que ser da maneira que nós pensamos infelizmente também isso foi um pouco da culpa também da das mídias principalmente as mídias portuguesas que soltaram que que é o presente é do Varela mas ele vai ela é tipo deixou deixou o estádio para voltar ao clube coisas que não aconteceu e o jogador veio até mim mesmo de desmentir isso tipo eu cujo também um pouco da federação até porque você não devia ter também tem dado também uma notificação sobre isso que para dizer que o jogador não estava no estágio a tempo mas isso já foi desmentido mas o problema é que com o jogador jogador os jogadores você tem que saber que o jogador e o futebol é trabalho dentro do campo e fora de campo somente os dois jogadores tinham uma escolha para fazer tanto o João Correia como Elvarela os dois motivos eram um pouco diferente apesar que muitas pessoas estão a relacionar que são os mesmos motivos eu ainda vou falar de João Correia João Correia para você que não sabe um campeão lateral direito em 27 anos jogador do Chaves da primeira liga portuguesa João Correia é capitão do Chaves o Chaves não tá tendo uma boa época apesar que na última época tiveram uma época fizeram uma época incrível terminar na sétima posição foi uma época incrível mesmo esta época as coisas não estão a correr bem estão na última posição do campeonato português com apenas 11 pontos o primeiro clube acima de linha água tem sete pontos o João Correia tem uma escolha para fazer ir para a seleção de Cabo Verde ou ficar no clube tentar ajudar o momento que está a passar sendo ele capitão de equipa e qualquer escolha que ele iria fazer ia gerar crítica vindo para seleção ele desagradar o clube que não está passando bem um capitão um capitão ausentar ausentar do seu clube nesse momento para representar a seleção de Cabo Verde ia gerar muitas críticas nem é porque ele vai ganhar isso e aquilo mas tipo se o clube estivesse bem e não tivesse uma opção lateral para jogar ele iria ser muitos problemas não iria ser para crítica isso e aquilo mas ele tinha uma escolha para fazer e quem paga o seu salário é o clube quem arca com os custos dessa ilusão é o clube e como sabem e é ele e João Correia é um jogador pouco sucessivo das ilusões esteve fora de algumas das convocações de Cabo Verde por causa das ilusões mas que ele tinha uma escolha para fazer não é simplesmente ele recebeu uma convocator a seleção de Cabo Verde ele tem que ir sempre jogador tem que ver opções o que vai acontecer quais são as possibilidades e se aquilo porque o jogador tem contato com o clube ele optando para ajudar o clube porque imagina ele iria para cá se fosse uma forma bacana tipo normal não muito assim não muito aquilo ele iria para o clube estar mais fudido ainda na final da tabela porque ele é o melhor lateral do clube e ele só quer ajudar o clube a melhor mesmo assim recebou crítica por causa disso e as pessoas vão dizer ah que ele não gosta que ele não gosta que ele não ama a seleção de Cabo Verde que não merece ser convocado que eu tomara que o clube desce de divisão isso aqui tipo isso mostra que são pessoas tipo muito mimadas a seleção de Cabo Verde e o jogador tem que fazer uma escolha e quem assegurou a sua carreira não é seleção um jogador que não joga no seu clube não tem um ponto menino de futebol no seu clube não chega a seleção João Correia só chegou a seleção do Cabo Verde por causa do seu clube já jogou no Vitória do Guimarães mas a melhor fase da sua carreira é no Chaves o Chaves deu muito para o João Correia e não vai querer também que o clube desce de divisão o problema de seleção do Cabo Verde são letrais sim são letrais mas tipo o Cabo Verde não está a passar por um bom momento ele ausentar na seleção de Cabo Verde ir para o clube ia zerar menos problema para ele da posse em Correia tem 27 anos de idade da próxima ele vai estar tipo isso depende muito da carreira que ele tiver e dessa escolha se o selecionador quer que ele ser convocado ele vai ser convocado se estiver disponível ele vai ser convocado outro caso é Helo Varela Helo Varela o caso Helo Varela é um pouco diferente Helo Varela foi o jogador que mais recebeu criticamente porque nas notícias da mídia portuguesa saiu que ele abandonou o estágio para voltar ao Portimonense Helo Varela você não sabe jogador jovem subiu esta época equipa principal de Portimonense e por sorte e por talento também da sua qualidade que ele tem ele ele conseguiu a titularidade está sendo o melhor jogador do clube mesmo na sua primeira época de sênior isso também muito por culpa até dos outros avançados do Portimonense que não estão tendo uma boa época é por isso que nesse mercado de inverno o Portimonense contatou uma caralhada de avançados para tentar e mudar isso Helo Varela tinha uma escolha apesar que ele queria muito muito mesmo porque a verdade chegou e já chegamos a falar sobre isso ele vem falar comigo sobre a situação das notícias que saíram que foram que foram divulgadas que ele levantou ele vem falar comigo que queria muito 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 ir para a Khan que é muito que gosta de Cabo Verde isso e aquilo mas que ele tem ele tem uma escolha para fazer ele um jogador jovem acabou de subir ir para a seleção do Cabo Verde agora e ia colocar o seu lugar de em risco no Portimonense algumas pessoas disseram ah ele a Khan é uma grande montra ele com certeza se fizer uma boa Khan ele vai ser contratado para outro clube isso e aquilo mas vocês têm que saber que não é sempre assim que funciona ele vai não é titular a seleção de Cabo Verde não é traçada a seleção de Cabo Verde realmente joga jovem nem a ponte de dança tem na extremo quem joga no extremo são realmente de Guerreiro de que na ponte de dança não tem isso no Cabo Verde é o é o bebê ele salvou muito pode ter recebido mais recomendações do seu agente porque a gente influencia muito seu treinador também influencia muito seu clube influencia muito ele acabou de subir e pela equipa sênior e ir para a Khan arriscar fazer uma boa Khan e se observar para o outro clube merecer isso ou trocar no momento que está a passar no Portimonense ele optou por isso até houve possibilidade e tipo de melhorar uns poucos números do Portimonense e ele vai sair para a Khan depois voltar ele vai ter mais mérito para se para manter a Turai no Portimonense mesmo mas infelizmente eu queria muito que ele estivesse na Khan mas a sua opção também a sua escolha é aplausível com certeza é aplausível eu entendo não sei no jogador considerado ele tinha que fazer isso tinha que arriscar os dois mole tinha que arriscar não ir para a seleção e ser criticado ir para a seleção e tentar fazer uma Khan excepcional para ser convocado e contratado para um outro clube ou até assegurar o seu lugar no Portimonense com mais firmeza mesmo muitas pessoas estão a relacionar tipo esses dois jogadores com outros jogadores ah o jogador não rejeitaram isso e aquilo mas é um caso diferente muito direcionar o caso de será só não para pensar que se ela é um jogador consagrado independente que lhe lesionasse ficasse de fora um mês seis meses ele vai ter o seu lugar a segurar quando eu vou sempre que ele voltar o Liverpool vai colocar-se lá em campo ele pode poder ser lugar porque pode baixar de um ritmo por causa de lesão ou isso mas ir para Khan não vai fazer com o Salah pertencer do Salvador e mesmo que o Salah pertencer do Salvador e no Liverpool vai vir uma caralhada de clubes atrás do Salah e clubes de topo mesmo da Europa é um caso diferente dos jogadores e muitos outros jogadores rejeitaram essa convocação e teve a ter um caso irresório mesmo do que foi irresório porque o caso do segundo jogador é de Vitória Guimarães que pensava que pensou que Bruno Varela iria para Khan e tentasse ganhar alguns minutos algum protagonismo no clube tentar tomar o lugar de Bruno Varela e coisa que não gostava que nem ia acontecer por isso mesmo que Bruno Varela fosse para Khan Bruno Varela é um dos melhores Guarretes atuando em Português ia ser muito difícil mesmo ele conseguisse tomar o lugar infelizmente infelizmente para ele Bruno Varela rejeitou-se no seu cabelo porque disse que ele não pode se pôr nas qualificatórias que não se tiraria bem em tomar o lugar de um outro atleta que teve em toda a classificação muito jogador até que a casa ah se fosse uma outra seleção eles não iriam rejeitar mas é um caso diferente vamos falar assim ah se fosse português ia tentar convocados quando português eu não paro para você aqui quando seleção de Portugal joga e os campeonatos campeonatos europeus estão parte que é diferente da Khan porque felizmente ou infelizmente a Khan realizada em Janeiro a Khan realizada em Janeiro porque a maioria dos campeonatos do continente africano é realizada e começa no ano e termina no mesmo ano que é diferente do campeonato europeu que a maioria dos campeonatos que o campeonato começa no ano e termina só no outro e em janeiro não tem pausa não tem descanso tirando o campeonato russo que o campeonato é paralisado por causa do frio e da neve e algumas outras coisas pelo mesmo motivo e tirando também a Irlanda também que o campeonato do nosso central Pico Lopes também que nesse tempo está parado no campeonato vai iniciar terminou no final da época passada do ano passado é diferente tipo eu queria muito que esses dois três jogadores o Bruno Varela o Elio o João Correto tivessem aceitado a convocatória mas o jogador tem que fazer a escolha não é porque eles fizeram a sua escolha que vamos criticar que eles não merecem a seleção do Cabo Verde que nunca mais vamos convocar mas pessoa tem que dizer que futebol é assim você tem escolha muitas vezes os agentes influenciam os jogadores a tocar na seleção a rejeitar determinadas seleções para esperar por isso isso depende de cada jogador mesmo que o jogador optasse por uma seleção tipo ele está avisando a sua carreira todo jogador de futebol visa a sua carreira visa a sua carreira isso acontece se riam e ganhar ele sempre ver porque ele sempre tem tem só jogar eles são grandes jogadores não eu que eu considero que os dois não não foram tanto 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 que poderiam dar nossos jogadores conselho tem a sua carreira considerado acredito que vai ser o do marcando eles temos muito bons jovens jogadores um deles é o hélio ele vai estar assim ele vai estar nos foi se nada acontecer demais com ele na sua carreira e com certeza ele vai ser uma das caras da nova seleção da Cabo Verde e nós temos que entender que eu tenho que fazer escolha não aceitando uma convocatória não é que ele rejeitou a seleção da cabelo como está sem nemite que ele nunca mais vai aceitar um convocatório não nesse momento ele optou por focar no momento que está passando no clube e João Correia optou por ajudar no clube a não deixar de divisão por isso isso conta muito na carreira do jogador isso conta muito na sua reputação João Correia já um jogador que tem 27 anos o chave se o chave de ser ele desce junto o Elio Varela um jogador jovem quando um jogador é jovem o que ele mais quer é ser titular esse lugar seu lugar no clube e é muito os jogadores querem ter isso eu não condeno não poder não eu não desejo mais jogadores espero também que vocês entendam isso apenas minha minha visão meu ponto de vista mesmo eu não sou jogador mas conversa com algum jogador eu entendo que é que a situação futebol é trabalho influencia muito família clube a gente amigos tudo influencia não não e não acho que os jogadores fizeram uma má escolha apesar que eu queria muito que estivesse isso porque se o jogador não está tendo uma boa época no clube ele não vai para seleção e apesar que alguns mesmo em jogar não vão para seleção mas o jogador vai focar sempre na sua carreira e nós temos que entender isso bom esse é o meu ponto de vista que eu queria deixar hoje esse foi o vídeo de hoje não esqueça de deixar o like comenta compartilha vídeo com mais pessoas e nos siga também no Facebook e no Instagram e no TikTok para tentar bater a meta também no YouTube de mil inscritos e passar para uma próxima meta que é um objetivo que já demora algum tempo bom até a próxima